Cursos únicos no Brasil e na América Latina. ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante e Mão Amiga. Manutenção de Microscópios. Manutenção de Endoscópios Flexíveis. Manutenção de Óticas Rígidas, Cirúrgicas. Manutenção de Balanças Digitais e Analógicas. Manutenção de Balanças Digitais e Analógicas. E muito, muito, muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa. Iniciaremos neste primeiro vídeo o curso de Manutenção Total em Autoclaves, sejam analógicas ou sejam digitais. Portanto, iniciaremos com o prefácio, a história da Autoclave. É uma breve história, bem rápida, para que não percamos muito tempo, pois há muita informação a ser estudada, adoravante. Tenha uma boa videoaula e sucesso no seu empreendimento. Você sabia que a Autoclave foi inspirada em uma panela de impressão? Em 1679, tudo começou quando o francês Denis Papin inventou o Digestor, também chamado de Marmita de Papin. O nome pode até parecer estranho, mas a Marmita de Papin é considerada a primeira panela de impressão da história, por incrível que pareça. Quase dois séculos depois, Louis Pasteur propõe sua teoria relacionada aos germes, como os causadores de várias doenças infecciosas. Baseado na teoria de Pasteur, seu pupilo, Charles Chamberlain pensou no uso do Digestor de Papin para fins médios, especialmente na prevenção de contaminações infecciosas. Em 1876, Chamberlain desenvolveu a primeira Autoclave para esterilizar instrumentos médios. O dispositivo hermético esteriliza artigos através do calor sob pressão. A técnica de autoclavação ou autoclavagem destrói os micro-organismos pela ação combinadas de alta temperatura, temperatura, pressão, umidade e aí não consta mais também o fator tempo, pois dependendo da bactéria tem-se de se tomar cuidado do fator tempo, pois esse tempo sendo pouco, provavelmente em alguns, muitos casos, a bactéria não é eliminada em sua totalidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cursos únicos no Brasil e na América Latina ONG CPMA, Organização Não-Governamental, Centro Profissionalizante Mão Amiga, Manutenção de Microscópios Manutenção de endoscópios flexíveis Manutenção de óticas rígidas, cirúrgicas Manutenção de balanças digitais e analógicas E muito, e muito, muito mais. Entre em nosso site, faça uma pesquisa.